outro fluido corporal muito importante é a urina, que é para a produção dela a gente tem aqui os rins, que é muito importante a gente saber essa funcionalidade vital dos rins, que é filtrar o plasma o plasma está no sangue, então ele filtra esse plasma que vai extrair grande quantidade de um líquido chamado ultrafiltrado que posteriormente será a urina, então vai ser processado nos rins vai reabsorver algumas substâncias que ainda são úteis não vai jogar fora nutrientes importantes, substâncias importantes só vai jogar o que é dejeto, o que é excreta, que vai fazer a excreção, a eliminação na urina e aqui eu trouxe essas imagens aqui para mostrar que quando a gente vai falar de urina também a gente tem que observar como é que está a mixão dos animais então a excreção dessa urina, se está sendo fisiológico um cachorrinho macho então muitas das vezes ele vai, na maioria das vezes levantar a perna ali qual é a coloração, se está injado, se não está, se está demorando, se o animal está expressando dor qual é a coloração, se está muito amarelada, qual é o odor, se está fértil ou não qual o aspecto, se é sanguinolento ou não será que isso é um problema de algum trauma na região peniana, uretral ou será que isso vem do sistema renal, se tem algum problema em ureter nas grandes animais também, como é que está sendo a forma da mixão, do comportamento do animal se está correto, olha então essa vaca aqui, ela levanta o rabo, ela dá um pouco, ela flexiona um pouco o corpo ali, ela fica um pouco mais encurvada, mas isso é normal, tem que observar se o animal sente dor ou não nessa mixão, a quantidade, a coloração dessa mixão então normalmente é essa coloração mais límpida, translústria no caso dos equinos, os machos, eles têm esse aspecto normal de ele abrir as pernas e urinar a urina em grande quantidade, é uma urina mais concentrada, é uma urina mais forte isso é fisiológico, está certo? Então é importante a gente entender, saber dessas questões também porque isso faz parte da nossa análise de como está a saúde, a vida do animal se ele está com saúde, se ele está fisiológico ou não então falando dos rins, a sua importância para a produção da urina, para a manutenção da homeostase as várias propriedades especiais dos rins, fazem desses órgãos efetores essenciais para a homeostase da água, do fluido corporal, a manutenção desse fluido corporal extremamente importante para a vida além da água, dos eletrólitos, dezenas de substâncias derivadas do metabolismo e do catabolismo, porque os rins, eles vão reabsorver o que ainda pode ser utilizado o que é bom, o que é necessário para o corpo, mas ele também vai excretar o que não presta o que é do catabolismo. Então além dessas funções renais endócrinas também que o rin também é um órgão endócrino, está ligado ao metabolismo de cálcio e fósforo na questão quando a gente vai falar de observar essa regulação desses minerais na retirada e colocação em osso e tudo, metabolismo de excreção junto com outros hormônios então por isso que é função renal endócrina, e eliminação quando estiver em excesso no sangue a produção de hemácias, porque no rin é produzido um hormônio também chamado eritropoetina então a eritropoetina é precursor junto na hematopoiese, muito importante na produção de células sanguíneas das hemácias principalmente, mas das células sanguíneas de forma geral, então muito importante aqui que a eritropoetina vai estar em relação a eritropoiese, muito importante na hematopoiese também posteriormente, e é o controle da pressão arterial também, quando ele tem, se o animal está com a pressão alta ele vai ter ali, vai aumentar a diurese, para diminuir essa pressão sanguínea nos vasos sanguíneos então algumas terapêuticas que a gente faz quando o animal está com a pressão alta é lançar a mão de diuréticos ou de algumas drogas que vão agir no hormônio antidiurético ali, também vasopressina para aumentar a questão da diurese desse animal, ou regular essa diurese em animais com pressão baixa então tudo isso aqui está relacionado, então lembra, vê a importância de saber essa fisiologia a gente vai ver depois o sistema renal mais profundamente mas só para vocês verem como é a produção da urina, a importância dela desse fruto corporal e o que os rins estão aqui relacionados nessa questão da urina e do quanto é importante para a manutenção dessa homeostase, certo? continuem assistindo as videoaulas do canal se inscrevam, ativem os sininhos das notificações até a próxima aula pessoal tchau tchau Obrigado.